Na região do litoral médio gaúcho, o município de Tavares sediou a 16ª edição da tradicional festa do camarão e da cebola, a Expo Casse. Com foco na valorização da cultura e da gastronomia tavarense, a Expo Casse contou com 6 dias de programação intensa na praça central do município. Confira como foi a abertura do evento. Camarão Embora a safra desse ano, até agora, não tenha tido os melhores números para os pescadores gaúchos, uma coisa não muda. É do camarão o posto de fruto do mar preferido dos brasileiros. E a procura é sempre boa? A procura é sempre boa. Por exemplo, como eu falei antes, a ciência está com o preço, né? Mas as pessoas que levam 3, 4 quilos não precisam por uma pessoa. Além dele, a cebola também é importante na mesa dos consumidores. E a safra desse ano, da cultura que é marca do litoral médio gaúcho, tem sido motivo de comemoração. A produtividade de cebola registrada pela Emater é de 35 toneladas por hectare. O trabalho de quem garante o camarão e a cebola é principalmente dos agricultores familiares da região. E é na Expo Casse de Tavares que se celebra e homenageia esses produtores. Nesse ano, o evento comemorou 16 edições de sucesso. A abertura aconteceu na terça-feira, dia 19, com uma palestra da Emater sobre plantas bioativas, alimento e saúde e também uma oficina de sal temperado. Na ocasião, o prefeito Gardel Araújo e demais autoridades fizeram sua fala de abertura e cumprimentaram a comunidade pela festa. Para nós, as orientações, que nós possamos, nesta festa, de fato, valorizar a cada produtor, a cada produtora. Além de palestras e oficinas, a Emater também ofereceu um espaço demonstrativo da diversificação de culturas e sua importância para a produção rural numa maquete simulando uma mini chácara. Legenda Adriana Zanotto